Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui de rotina com o crochê com vocês, já nessa aventura. Que vai acabar o meu barbante, gente. Acho que não vai dar pra terminar esses biquinhos aqui, não. Esse trabalho aqui, gente, é no fio 8, tá? Eu peguei aquelas sobrinhas minhas de fio 8, e tô fazendo um kitzinho pra banheiro, né? Que eu vi que ia sobrar o barbante, falei, vou fazer uma tampinha de vaso. Aí, eu fiz esse aqui, ó, com uma carreira a mais que o outro, porque, digamos assim, vai ficar na pia, né? Esse aqui. E esse daqui, no caso, eu fiz pra fazer a tampinha. Até nem medi, mas mais ou menos assim, pelo tamanho, acho que vai ficar mais ou menos aqui na tampa, ó. E aí, só tô que faço aqui, olha lá, gente, acabando meu barbantinho. Como esse aqui é 8, gente, eu não sei o que eu vou aprontar, tá? Mas, eu tenho, é do fio 6, né, que eu compro normalmente aí, eu tenho, acho que vai bater ali o tom. Essas são as aventuras de se trabalhar com as sobras, né? Isso, gente, que eu fiz, né, ele tava todo com 5 picôzinho aqui, ó. Eu falei, aí, acho que eu vou colocar uma menos, né? No caso, diminui um ponto alto, né? E 3 correntinhas de cada um. Mas, mesmo assim, eu acho que não vai dar. E eu não tenho uma ali, eu olhei nos fios 8 ali que eu tenho, gente, não tem, tá? Mas, é, dessa tonalidade aqui. Aí, eu vou ter que procurar, né, no fio... No fio 6, pra ver se eu acho só pra terminar aquele pedacinho ali, né? Digamos que é só um pedacinho. Se der uma tonalidade um pouquinho diferente, ainda dá pra arriscar de colocar, né? Agora, que nem uma carreira inteira, assim, daí já não adianta, né? É, tô aqui na sala hoje, tá, gente? Tá meio foscão, assim. Tá chove, não chove. Garoa, para. Garoa, para. Agora, eu vou fazer uma pausa pra mexer com o almoço. Hoje, eu não mexi no tapetão. Vocês vão tá vendo aí o vlog de dois dias, tá bom? Porque aí, eu vou pegar, gente, e vou mexer hoje com essas peças aqui, né? Que são umas peças da Black. Vou gravar o meu vídeo hoje ainda, né? Da Black. E aí, depois, eu venho fazendo, tipo... É... É... Dois dias com crochê, né? No caso, vai ser a minha terça, que eu tô nessa programação. Aí, na terça-feira, à tarde, já venho fazendo outras coisas, né? Ontem, à noite, eu fiz um pouco desse daqui, eu acho. É, desse daqui. Fiz um pouco desse aqui. Acho que fiz umas três, quatro carreiras. Terminei hoje. E hoje, fiz essa parte aqui, ó. Então, não mexi com as bases, não adiantei. Porque eu quero finalizar meu vídeo da Black, né? Como se diz, vamos eliminar etapas aí. Gravo meu vídeo da Black, subo pro canal. Aí, já fico tranquila pulando entre, né? Uma encomenda e aquele tapetão lá. Aqui também é encomenda, né? Mas, como ele é uma coisa demorada, é... Eu tenho que intercalar, né, gente? Então, não aguenta. Ai, tava vendo os comentários de vocês ali, né? Ah... Esqueci o nome da escrita. Ai, meu Deus, me perdoa, viu? Ela falou que ela sempre faz em cima da mesa. Que daí ela consegue apoiar, né? Eu vou tentar hoje, gente, colocar em cima da mesa. É que, como ele é dois metros, eu não sei como que eu vou fazer certinho. Deixa eu ter que deixar ele um pouquinho enroladinho, né? Mas, eu tô pensando seriamente em costurar ali separadinho, igual eu falei ontem. E aí, na hora de eu costurar ele mesmo assim inteiro, às vezes dá pra eu colocar ele em cima da mesa, né? Então, gente, começou aqui, né? Esta rotina da terça-feira. Meu sobrinho tá aqui. Acho que vocês ouviram os barulhos aqui. Ele tá lá no quarto jogando. É o meio-dia e meio, mais ou menos, o pai dele vai passar a pegar ele, que eles vão pro caramba hoje que ele tem psicólogo, né? E aí, hoje, ao que se diga, né? Eu só tenho que sair quatro e meia pra levar o João. Mas, agora, é a minha pausa de fazer almoço, dar uma ajeitada na casa, colocar algumas coisas no lugar. Aí, depois, eu volto de novo. Aqui, só falta terminar aquilo lá e fazer a tampinha. Aí, já vou gravar meu vídeo da Black, né? Então, assim, eu quero terminar isso mais ou menos cedo pra mim e ir fazendo outras coisas mais necessárias. Eu até ia terminar uma outra peça de um porta-pratos. Eu vou mostrar pra vocês depois. Mas, gente, eu não vou me arriscar, não. Vou terminar meu vídeo hoje. Tô com muita coisa pra fazer. Aí, eu termino outro porta-pratos pra fazer na outra semana, sabe? Tinha que gravar aula também no porta-pratos, mas eu não sei, gente, se vou render tanto pra fazer tudo isso hoje e amanhã. Amanhã, quando o meu vídeo saísse, eu já queria que saísse essa aula do porta-pratos. Mas, eu não sei se vai dar tempo. Mesmo sendo muito prático, né? Eu preciso me organizar pra ver certinho se eu vou conseguir fazer ou não, né? Então, gente, eu vou levar isso aqui lá pro quarto pra ver se eu acho outra sobrinha e vou começar a mexer aqui com o almoço. E, daqui a pouco, eu volto, né? Mostrando mais alguma coisa pra vocês. A voz tá rouquinha, sim, porque é parte da manhã, né, gente? Você já sabe. Quem fica tossindo muito aí com gripinha alérgica sabe, né? De manhã, a voz fica assim, meio embargada, né? Mas, rotina, né, gente? Rotina é a verdade verdadeira aí da artesã aqui, né? Então, é isso. Bora lá trabalhar. Eu achei essa bolinha aqui, ó. Se a gente for ver, ela é um tiquinho mais claro. Mas vai enganar bem, tá, gente? Aqui, ó, né, ainda tem um pouquinho ainda. Eu acho que vai chegar até aqui, mais ou menos, ó. Acho que vai faltar pra um só. Aí, não vai ficar assim tão diferente, né? Fazer pra um só. Ó, eu tenho esse aqui. Mas é bem, muito... Nossa, muito mais escuro, né, ó. Já faz um bom tempo, gente, que eu comprei essa sobrinha. Aqueles outros fios verdes que vocês veem ali em cima. Já faz um bom tempo. Eu até comprei agora, da Ecos Pago, é... Deixa eu ver. Um cone vermelho no oito, né? Que esses aqui são um trabalho de fio oito. Comprei um vermelho, um bege, um preto, um rosê e acho que um branco. Que era de uma encomenda, uma coisa assim. Pra eu fazer ali algumas coisas assim. Pra usar esse monte de sobrinha de oito que eu já tenho faz tempo, gente. Nossa, faz tempo mesmo, ó. Eles até foram separados aqui pra uma produção que eu ia fazer, tá vendo? Tem de bastante, ó. Esse aqui até já usei um pouquinho. Então, eu preciso começar a usar eles, né? Desse aqui que tinha mais. Então, é bom pra eu já ter certeza. Que não dá pra me aventurar em três peças, não, gente. É parzinho, que sobrar é redondo. E assim vai, né? Aqui, ó. Tá o rosa, né? Dessa peça aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? E essa peça aqui eu fiz o miolo. Mas já tinha feito outra peça que eu não vou conseguir terminar hoje. Então, vocês vão ver mais pra frente. E aqui também, gente, ó. É seis, tá? Essas aqui também faz tempo que eu tenho. Essa daqui é dos fiozinhos fantasia, né? Tem muito barbante, gente. Que eu preciso agilizar a produção deles agora, né? Nesse período, né? Entre aspas aí. Férias que nós vamos ter de dezembro a janeiro, né? Mas então tá, gente. Eu vou agora fazer pra ver o que vai dar aqui. E vou interar com esse aqui sim, gente. Porque ele é... Tipo assim... No celular, tá parecendo bem mais claro. Mas assim... Olhando assim, não é tão mais claro não, sabe? Eu acho que vai dar certo sim. Então, bora lá trabalhar, né? Agora são quase quatro horas da tarde. Acabei de gravar a minha produção da Black das Sobrinhas. Fiz mesmo, gente. Um joguinho de banheiro. Deu, né? E vocês acreditam que ainda sobrou estantinho aqui? Pra mim finalizar o biquinho. Hoje eu tinha, né? Separado o estantinho aqui, ó. E... Falei, não. Eu vou... Vai faltar. Ó, gente. Os dois desmanchadinhos. Dá pouquinha diferença. Esse aqui é bem... Porque é coisa clarinho mesmo. Mas deu. Deu aqui pra todas as peças, ó. Aí já fiz a redinha, né? Falta arrematar bastante coisinhas ainda. Mas assim, é. É, são poucos arremates, né? Deixa eu acender a minha luz aqui, gente. Aí. Ó. Pouquinhos arremates, né? É... Então, eu já gravei meu vídeo. Já tá... Editei, tá subindo pro canal, né? Vim mostrar pra vocês. Então, que eu fiz um joguinho, né? De banheiro aí. De três peças no fio 8. E eu tenho, gente. Ó, falei que ia mostrar pra vocês. Bastantes sobrinhas ainda no fio 8, ó. Tem esse aqui. Tem esse tanto. Esse aqui, né? Que sempre vocês tão vendo ali no meio das minhas produções. Mas já é por isso mesmo. Porque eu achava ele sempre muito grosso. Um dia inventei de contar, né? Os fiozinhos ali. Eu vi que ele tinha 8. Então, eu deixei ele aqui já meio junto. Ó, sobrou rosa. Esse aqui da sobrinha, ó. Ele tem... Tinha cru aqui no meio. Dá até fazer um degradê, né? O rosa claro. E o rosa médio, ó. Esse aqui ainda tem um tanto bom. Já que eu vou pegar uma peça ali pra vocês verem. E esse aqui foi o que sobrou, né? Aí tem esse. Tem esse aqui, ó. Ó, eles são de fio 8. Gente, faz bastante tempo que eu comprei, que eu tenho, né? E agora eu tô inventando umas modas aí com ele, né? Esse aqui eu comprei pra fazer uma encomenda mesmo, ó. Sobrou bastante. E esse aqui também veio no meio dos cones, das sobrinhas. Só que ele é todinho cinza, né? Ó, veio bastante. E aí, né? Vou ainda fazer mais algumas produções. Aqui ficou o tapete maior. Gente, esse tapete aqui, ele ficou pesando 400 e... Não sei se é 30 gramas ou 50 gramas, não sei. Mas ele ficou 72 por 52. Gente, pra mim eu estranho muito. Porque eu não tô acostumada a trabalhar com fio 8, né? Mas como as peças, assim, bem compactas. É, bem bonitona. Não ficou... Eu usei agulha 4,5, tá, gente? Tá até aqui, ó. Usei agulha 4,5. Essa agulha aqui, quem me deu foi a Jéssica, lá do girassóis Cadma. Eu tava usando a 4, meu braço tava doendo. Aí, eu resolvi passar, né? Pra 4,5. E daí, não tá, assim, doendo o braço, não. Então, estranha um pouquinho tudo, né? É realmente mais pesadinho. Tem que fazer mais devagar. Mas, assim, não tá mais doendo o braço, não. E a novidade da semana, gente, que eu mostrei pra vocês, né? No vídeo de ontem. Aliás, de antes de ontem. Porque esse aqui vai ser dois dias com crochê. São essas bolsinhas aqui, gente, ó. Pra porta-pratos, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular aqui. Pra eu... Ó, tá até aqui o prato que eu fiz o vídeo e mostrei, né? É... Os dois aqui, gente, eles têm aqui fio 8, tá? E fio 6. Esse aqui é fio 6. Mas os dois, gente, ficou tão bonitinho. Olha só que gracinha, né? Que ficou. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui o braço. Pra ver se esse consegui esticar mais. Olha só, gente. Que coisinha linda. Deixa eu encostar aqui, porque eu quero bater uma foto, gente. Não consigo. O meu dedo... Ele não alcança ali pra tirar a foto. Porque eu queria tirar uma foto assim, né? Né? Dele assim, mais... Mas, é... Como que fala? Mais armadinho aí. Enquanto isso, eu fico sacudindo vocês, né? Então, gente, eu fiz esse porta-pratos tipo bolsinha, né? A pessoa pode fazer como bolsinha ou como porta-prato. Cabe bastante. Fica bem larguinho. Eu ainda tô decidindo se eu vou colocar cordão de apertar ou não, tá? Deixa eu encostar ele aqui. Acho que fica melhor. Se eu coloco o cordãozinho ali, né? Pra fazer aqui uma... Um detalhe, né? Alguma coisa assim. Ainda não... Não decidi bem assim, sabe? E daí... É... Talvez, tipo, coloque uma florzinha pra fazer um aperto. Mas eu já apertei assim, gente. Fica esquisito, sabe? Se apertar. Então, eu acho que eu vou acabar deixando eles assim mesmo. Vamos ver aí, né? Como que vai. Então, esse aqui eu fiz no fio 8. E esse aqui eu fiz no fio 6, né? Muda aqui pouca coisa. Mas a execução ali da peça é praticamente a mesma, tá? Vai dar pra fazer bem certinho. E aqui, gente, eu tinha feito com correntinhas, ó. E aí, eu falei, não. Eu tenho que fazer de um jeitinho, né? Que fique assim... É... Porque assim, quando eu passei a correntinha, eu enchi de pontos altos. Deixa eu colocar de mais longe. Ó, um. Uma pluminha aqui. Eu enchi de pontos altos. Daí, ficou bem esquisito. Porque daí, né? Que que acontece? Tem que sobrar ponto aqui, né? Pra tampar todas as correntes. E aí, eu fui ver. Eu falei, não. Ficou estranho. Guardei ele depois. E aí, saiu aqui, ó. Passei elos aqui pra fazer a bolsinha, ó. E ó, da sobra ainda eu contei, parece que, 8 carreiras aqui pra cima. Tá, gente? Além do prato aqui. Então, cabe bastante coisa. E cabe o prato maior também, com certeza. Tá bom? Quando eu fiz o fundo, eu já testei com aquele prato maior lá. Então, eu tenho que gravar aula desse aqui. Preciso muito, gente. Quero muito. Ó, eu tenho outro começado aqui no cinza. Nossa, como tá apagado as cores. Tenho esse aqui começado no cinza. Vou continuar ele pra ficar igual esse. Eu quero fazer, assim, tipo, uns 4 ou 5. Vamos ver, né? Essa aqui é uma das peças que a gente vai testar na revenda. Porque algumas meninas comentaram, né? É, sobre isso. E aí, o que que acontece? Vamos ver, né? Se ele sai na revenda assim. Porque vai ter o porta-pratos com argola, né? Que são essas argolinhas aqui, ó. Vai ter o tradicional. Vai ser um outro valor, claro, né? Porque tem, né? A despesa da argola. Tem lugar aqui. Essa aqui mesmo que eu comprei aqui em Apucarana, gente. Foi, acho que, 2,50 a cada argola. Dessa aqui, ó. Ela tem glitter. Mas a outra aqui não tinha glitter. Era bem pouca diferença, sabe? Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta da caneta, né? É revenda, é. Tem que ser mais em conta, sim. Mas tem outras coisas agregadas aí, né? Que no caso, nos tapetes não tem, né? Então, vai ter os outros modelos, sim. Mas uma das propostas é essa daqui, ó. Vai ficar bom pra enviar. Se tiver faltando material, não precisa se preocupar se tem argola, se não tem argola. Porque fica tipo uma bolsinha. E aqui também, gente, ela ficou tão fofinha que quem quiser, né? Forrar e usar como uma bolsinha mesmo, dá pra fazer tranquilo. Dá pra colocar aqui, né? Zíper aqui por dentro ou por aqui, né? Que seja só pra ficar alcinha, né? Aí a pessoa pode customizar da maneira que ela quiser, né? A gente vai vendendo um valor, assim, mais, né? Em conta, focado, né? Como se fosse um porta-pratos. Quem faz feira, eu creio que vai sair bastante. Mas, né? A pessoa que faz crochê, é que nem quando a Bia vende o par, né? Ela vende o parzinho igual ali. A pessoa passa a redinha, já ganha um dinheirinho a mais. Quem faz crochê pode customizar aí as peças, né? Mas, a princípio, né? Vai ser, assim, o modelo bem básico que a gente vai ter pra revenda. Preços a gente ainda tá decidindo, né? Mas, caso você aqui do canal esteja acostumado, né? Já esteja ali comprando da Bia, você pode estar conversando com ela sobre isso. Tá bom ver aí o preço bem certinho, né? Como que vai ser. Já deixando o meio certo pra quando chegar a sua vez nas peças que você interessa. A gente tá mexendo em bastante coisa, assim, de melhoria, sabe? Dá pra melhorar, dá. Mas, assim, tem que ser, né? Gradualmente. Não adianta fazer loucuras, não, né, gente? Então, agora eu vou guardar essas peças aqui. E vou, né? Partir pra minha próxima produção. Bom dia, gente. 11 horas da manhã por aqui. Sol já bonito, alto. E fecha pra chuva e abre de novo. E olha só, gente. Gravei a aula, consegui gravar. Vou ver se eu consigo editar e mandar pro canal. Ainda hoje, tá? Aqui, gente. Eu não sei o que aconteceu. O que apareceu aqui no meu celular, tá? Apareceu aqui no meu celular que a mídia foi pra armazenamento interno. Eu não sei se encheu o cartão porque esse celular grava numa resolução só. Então, não estou acostumada a gravar aula com ele, né? Aí, fiquei com um pouco de medo. Falei, só falta a hora que eu for editar. Eu não achar os pedaços do vídeo. Chegou a me gelar o coração. Mas, vamos ver o que aconteceu, né? Que agora eu vim gravar pra vocês. Que agora, gente, eu já vou, né? É, partir pro almoço já. Tá, ó. Esse aqui eu fiz a aula, nessa cor lilás. Até ia voltar ontem com vocês pra falar que eu tinha começado a aula. Mas, aí, o meu sogro veio aqui. Aí, quando eu vi ele chegando, eu já tava nessa parte aqui, ó. Tá? Aí, eu tive que parar a aula, né, gente? Parei a aula. Daí, eu vi, né, que não ia ter o dia de oração ontem lá. Na verdade, ia ter, mas a gente não ia. Eu peguei e marquei pra cortar o cabelo do Cauã ontem à noite. Daí, eu levei ele pra cortar o cabelo. A gente chegou, já era oito e pouco. Aí, eu fui, né, arrumar janta, essas coisas assim. E gravei esse pedacinho aqui. De manhã, eu fiz todo o crescimento da peça. Que são aqui um total de dez carreiras, né? E já vim aqui com as diminuições. Voltei gravando a aula aqui. Esse daqui, eu mostrei pra vocês ontem, né? Ele estava... Ele tava, na verdade, com um detalhe aqui diferente. E eu desmanchei ele até aqui. Então, de manhã, também, eu terminei esse daqui. Aí, depois, né, eu vim pra voltar gravar a aula aqui desse lilás, tá, gente? Ficou bem lindinho, bem fofinho. Gostei demais, assim, desse jeito. Eu vou, claro, né, customizar, assim, um pra ver como que fica. Tem que ser uma customização, assim, um pouquinho mais legal, né? Uma aplicação de flor, creio eu, bem delicada. E aí, gente, eu tava mexendo com esse daqui, ó. E aí, eu dobrei essas alcinhas, assim, pra dentro, ó. E eu até fiquei com vontade de colocar um amarriozinho aqui só. Olha só pra vocês verem que gracinha que fica. Deixa eu ver se eu consigo dobrar com a mãozinha só, né? Olha aqui. Fica bem legal também, né? Às vezes, a gente focar num amarriozinho aqui, ó. Um botão, um botão eu não tenho. Não posso arriscar de pôr botão. Ou colocar alguma coisa que seja complicada pra eu encontrar depois. Porque, se não, vou perder a praticidade da execução da peça, né? Mas eu achei bem interessante, assim, ó. Então, agora, o que vai acontecer? Vou ver aqui se eu consigo editar a aula. Porque demora pra editar e pra subir. E enquanto isso acontece, né, eu vou fazendo meu serviço aqui. E aí, tô bem contente, gente. Nossa, ficou muito fofinho, muito gostoso de fazer. Que nem eu falei pra vocês, né? Hoje de manhã, eu fiz aqui todo o crescimento. Gravei a aula, tudo dessa parte, né? Esse daqui mesmo, ó. Ele tava, eu acho que mais ou menos aqui. Fiz tudo, ele terminei. Gente, eu acho que, assim, depois que você entender ali o basicão dessa peça aqui. Eu acho que com uma hora e pouquinho faz um desse aqui tranquilo, né? É, lógico que eu tô usando o fio 8, é menos carreiras, né? Eu coloquei uma agulha maior, não tô sofrendo pra crochetar com a agulha 8 agora mais, né? Perdão, gente. Então, assim, tudo isso tem que ser, né, colocado na ponta do lápis ali. Nesse daqui, eu também fiz ele rapidinho. Porque é a mesma sequência, tá, gente? Execução aqui, ó. É a mesma sequência e vai embora, né? Mas, assim, aqui, no caso, eu ganho, né, altura no meu ponto. Por isso que faço mais rápido. Tanto que nesse daqui são 10 carreiras. Nesse daqui são 12 carreiras. Esse aqui, a gente começa, né, com uma quantidade de bloquinhos aqui. Que nesse aqui, eu preciso aumentar. Porque senão, não vai dar tamanho no fio 6, né? Mas ficou bem bom, gente. Bem bom mesmo. Eu creio que essa aula vai bombar. Em nome de Jesus. Tô precisando de uma aula que bomba agora. Mas é justamente por causa disso. Por conta da praticidade, né? E essa época acaba saindo bastante. Né? Se você fizer, gente, meu porta-pratos pela minha aula. Marca eu pra mim ver como que ficou. Já não vou falar mais do Instagram pra vocês, gente. Porque eu quase não tenho entrado lá. Ai, é muito corrido. Muito corrido. E aí, às vezes, eu falo, né? Me marca lá no Instagram. E apareço lá dias depois. Que dependendo da postagem, nem consigo repostar, né? E aí, então, não estou mais falando de Instagram. Mas quem tá nos grupos do WhatsApp, né? Pode me chamar. Pode me mandar. Que eu vou ficar feliz de ver. Se você tem canal no YouTube também, pode estar me marcando, tá? Que eu vou ficar super feliz de ver aí a sua produção. Agora, minha gente, eu vou, né? Aqui, aproveitar que tá tudo bem arrumadinho. A iluminação está boa. E vou bater uma fotinha aqui pra nossa capa, né? E vou agilizar meu serviço. E eu vou até a tarde com vocês hoje, tá bom, gente? Até a tarde, né? Eu estou por aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês. Olha a quantidade que sobrou desse aqui. Vai voltar aqui, né? Pra eu fazer alguma coisa com essas sobrinhas de fio 8. Então, bora lá trabalhar. Oi, gente. Vim aqui finalizar a minha quarta-feira com vocês. Vamos ver se vocês vão parar aí. Pararam? Descabelada. Tava lavando o banheiro, gente. Lavei o banheiro. Ai, coisas da vida. Tive que lavar o banheiro. Mas olha o que eu tô fazendo aqui, gente. Um tapete lindíssimo. Esse aqui, gente, eu escolhi pra fazer a combinação que eu preciso de verde, de verde, tá? Que eu preciso fazer um par, né? Que tem que ter verde. Daí, eu resolvi fazer com essa base mais simplesinha. Eu comentei com vocês ontem, né? Que eu ia estar fazendo assim. E, ó, gente. Vai ficar lindo? Nossa, aí pra vocês ficou bem apagadão. É que eu não acendi a luz aqui. Ainda são 5 e 30? São 5 e 30? Daí, eu não quis acender aquela luz ali. Mas é verde, água, claro, né? E verde, jade. E a basezinha ali é o areia, né? Mas daí dá barroco, que é mais discreto. E o babosa. Mas ficou bem apagadinho pra vocês. Depois, gente, aqui eu vou vir com o verde bandeira, tá? Daí vai ser o verde bandeira. Deixa eu virar vocês mais um pouquinho. Ver se vocês não caem. E depois desse aqui vai ser o verde bandeira. Só que aí pra vocês, tá parecendo muito clarinho. Mas depois desse aqui, ó, vai ornar bastante, tá? Tá aqui os meus porta-pratos. Daqui a pouco eu vou mostrar ele pra vocês. Vou mostrar já. Olha, gente. Tá tendo, acabando agora, né, a estreia. Tá ali a minha amiga Delma, que chegou agora. Algumas meninas já passaram. Acho que já foram também, que tem pouquinha gente na estreia. E... Tá quase terminando ali a aulinha, né? Já tô na parte da alça. Mas, ó, gente, esse aqui, né, eu fiz, ó, com seis elos aqui. Pra ficar mais esticadinho. Ficou bem bonitinho também. Todos eles, gente, ó, fiz esse no cinza. Fiz esse daqui, né, na cor bege, ó. Esse aqui é no fio seis. Ó, pra mim, gente, eu acho que ficou mais bonito no fio oito, tá? Esse aqui é no fio seis. Ó, eu acho que ficou mais estruturado aqui. Esse aqui não ficou, não, assim, molenga, né? Eu até, é, coloquei aqui um pontinho mais apertadinho. É, até porque a tensão muda muito, né? Eu dei uma apertadinha assim, ele ficou, assim, bem, o pontinho bem certinho, ó. Com o mesmo tamanho tudo. Mas, por ser uma peça, né, assim, blocadinha, eu achei que ficou bem mais bonitinho, assim, ó, no fio oito, tá? O fio oito tem menos carreiras do que o fio seis. O tamanho ficou o mesmo, né? Aí, tem essa aqui no rosa. O que esse rosa tem de bonito tem esse lilás de apagado. Aí, Jussales, ó, apareceu aqui agora o lilás, ó. É o mesmo lilás que eu usei no tapete que eu mostrei no vlog, mas lá ele ficou mais apagadinho. Ele é mais bonitinho... Ih, apagou. Ele é mais bonitinho do que apareceu lá no vídeo, no par de tapetes que eu fiz... No par de tapetes, não, no jogo de banheiro que eu mostrei pra vocês. Eu tava vendo o vídeo, gente, ficou muito apagado, mas ficou bem apagado mesmo. A cabaleira. E daí, esse aqui eu fiz o mesmo tamanho, mesmo padrão, igualzinho, tá na aula. Aliás, esse é o da aula. E esse daqui também, ó, fez igualzinho. Só que com esse aqui eu fiz igual a aula. Esse também. E esse aqui também. Esse daqui é no fio 6 e eu troquei aqui o acabamento, ó. Ficou com picôzinhos assim, né, no acabamento. Tá vendo, ó? Eu achei mais delicadinho assim. Porque esses daqui, gente, olha só que maravilha. Esses daqui, ele ficou um tamanho assim de... Deixa eu medir aqui. Ó, do fundo, tá? Até a alça, ele ficou 30... 35 centímetros, tá? A calça tem, né, aquela elevaçãozinha ali. Ó, fica me incomodando isso aqui. Tem aquela elevaçãozinha, ficou com 35 centímetros, tá? Dá pra fazer mais comprido, dá pra fazer mais baixinho também, quem quer, né, ó. E aí, esse aqui vai ser o padrão realmente assim deles mesmo, né? Aí, depois, mais futuramente, né, a gente vai mudar aqui algumas coisinhas. Que, aliás, vocês já vão ver uma coisinha dessas coisinhas já a semana que vem, tá? Dá uma bagunça, gente, aqui nesse ateliê. Eu acho incrível. Ó, isso aqui eu tô marcando a quantidade de cores, porque esse tapeço aqui eu ainda vou gravar a aula. Então, eu quero, né, deixar assim a quantidade de carreiras bem certinho. Pra quando eu for montar as peças, né, por exemplo, uma encomenda, eu já sei quanto que eu vou usar, né, aqui de cada pecinha dessa daqui. Aí, agora, eu tô começando a outra. Eu ia fazer, né, por... Quero agradecer uma escrita que falou que é bom a gente ficar mordendo ali um pedacinho de gengibre. Eu esqueço, gente, de comprar. Já comprei, eu comprei algumas vezes, faço aquela água saborizada, né, já fichar, tudo. Mas é uma coisa que eu tenho direto em casa, eu acabo esquecendo. Olha que tá até parecendo, gente, que eu tô suada grudando. Ai, ai. Mas, agora aqui, eu vou começar a fazer a outra peça. Porque, gente, como eu queria, assim, anotar o peso, né, aí eu fui fazendo direto aquela lá. Aí, eu peguei a base, né, ó, essa aqui. Tarei a minha balança, pesei com esse cru, aí pesei as outras cores que estavam ali pra ficar mais fácil de anotar. Porque, às vezes, a gente se empolga ali fazendo as duas peças, quando vê, você acaba e não tirou ali a, como que eu posso dizer, a média de peso ali que a gente gastou, sabe? Eu falei, não, eu vou fazer um de cada vez. Daí, tinha gente aqui em casa também na hora do almoço. O meu sogro veio aqui de novo. Daí, ele ficou aqui até agora de pouco. Aí, eu falei, não vou me distrair, não. Vou fazer a peça de cada vez, né? Hoje, os meninos tiveram aula, né, na quarta-feira eles têm aula. E aí, eu levei o João, né, e depois, na hora de buscar ele, levar o Cauã, tava chovendo bastante. Deu uma pancada, gente, deu 15 milímetros, coisa assim de menos de 10 minutos. Foi uma pancada mesmo. E aí, eu só fui buscar o João, daí eu não levei o Cauã, que em casa não tem garagem, né? Lá no colégio, a gente para no portão, não tem, assim, aquelas coberturas, aquelas coisas assim, né? Aí, fica ruim pro Dudu descer. Aí, eu falei, não, fica aí que eu só vou buscar o João. Aí, peguei o João, levei lá na casa, né, do pai dele, que é dia dele ficar pra lá. Aí, ele, né, ficou ali na... Lá no Sogro, eu vim, subi pra casa, daí fui lavar o banheiro. Perdi bastante tempo, gente, editando a aula. O que que acontece, né, eu tô... Gravei aula já com esse celular. Foi bem bom. Nossa, foi bem bom, porque assim, não preciso mais ficar com o fone, né, pendurado aqui, atravessado, né? Ali no rosto, ali pra... Incomoda, gente, incomoda. Tem vezes que eu tenho que gravar de novo um pedaço, porque eu volto a gravar e esqueço de colocar o fone. Daí, quando eu vejo, eu tô falando, falando, fazendo, né? E tô sem o fone, e é muito baixo mesmo o outro telefone. Aí, gravei nesse daí que eu tô gravando pra vocês, deu certo pra editar, né? Mesmo aplicativo, mesma coisa. Só que pra subir vídeo longo, aliás, pra editar vídeo longo aqui nesse celular, eu já tô acostumada, porque os vlogs aqui ficam longos, né? Só que são pedaços maiores, né? Não são, assim, aqueles pedacinhos curtinhos que a gente vai ali juntando. Então, o que que eu fiz, né? Eu fui salvar e eu percebi que ele ficou salvando várias vezes o vídeo, né? É, tipo assim, ia até 70%, voltava, ia até 70% e voltava. Gente, essa blusa era assim, ó. Eu que cortei ela porque ficava me incomodando esse buraquinho aqui no meio. Aí, eu cortei, agora ela abriu, tá aparecendo até o meu chute, ó. Mas, aí, eu vi que ele não parava de editar até uma porcentagem e voltar. Quando ele fez isso, né? Tava indo pra terceira vez, eu falei, não, eu vou parar a edição e vou começar de novo. Porque, geralmente, quando o aplicativo fica fazendo isso daí, a gente confia nele. Quando a gente sobe o vídeo, tá faltando pedaço, tá tremendo a tela, tá sem voz. E, na hora da edição ali, ele vai fazendo um processo, né? Ocorre, assim, qualquer problema que aconteça ali naquele momento, ele buga. Mas, ele continua editando. Daí, vai ficando aquelas pedaços corrompidos ali no meio, né? E, aí, eu, não, falei, não, vou parar e vou deixar ele de novo, né? Fazer de novo ali. E, aí, é melhor. E, aí, foi, parei, coloquei ele pra editar de novo. Aí, sim, ele editou. Aí, a gente sobra o YouTube, arruma a capa, coloca anúncio, procura a descrição. Criei uma playlist hoje só pra colocar os porta-pratos, né? Aí, teve a estreia às quatro e meia do canal Crochetas de Vlogs, das peças da Black. E, agora, né, está quase encerrando ali o canal Crochetas de Oficial com o passo a passo da bolsinha lá, né? Desse porta-pratos bolsinha. Tem outros porta-pratos no canal, daí eu fiz uma playlist pra ficar mais fácil ali pros inscritos encontrarem ali, né? Vai ter mais vídeos sobre as bolsinhas aí ainda essa semana. Mas, eu não sei bem, assim, como que eu vou tá montando ali certinho essa ordem. Porque aqui, né, a pessoa tem muita coisa pra fazer. Gente, eu não costurei mais o tapetão. Hoje, cedo, as meninas já perguntou, terminou o tapetão? Falei, nossa, a gente já acorda cedo com uma notícia dessa, né? Com uma conversa dessa? Mas, é, eu preciso, gente. Ele tá ali em cima da minha cama. É, eu vou emendar, né, as laterais lá do sexágeno, igual eu falei. Depois, eu venho na cama ali, costurando. Porque a minha cama, gente, ela é bem alta. Vocês veem que, de vez em quando, eu gravo assim. Ela é mais alta do que essa mesa aqui. Porque o box de baixo dela, que não é, né, daqueles que tem baú. O box dela é bem alto. Esse box, ele era da minha sobrinha. A minha sobrinha que faleceu. Então, quando a gente mudou, a minha irmã me deu. E aí, eu queria ter trocado por um mais baixo, né? Mas, daí, eu fiquei meio assim. Onde que eu vou colocar? Aquelas coisas, assim, né? O cachorro. Aí, eu resolvi tá... Esse cachorrinho, esse ardido, não. O outro cachorrinho que latiu, antes dos cachorros latir, é um homem que passeia, gente, com uma bisa aqui. E com o cachorrinho sentadinho, em cima ali, com a mãozinha no guidão. Vocês têm que ver que gracinha. Eu acho que nunca vou acertar a hora de filmar ali pra vocês. Mas, ele passa latindo, adora, de cima da moto. Daí, começa o fuzuê da cachorrada. E daí, o Cauã saiu andar. E ela tá ali braba, né? Porque ela fica prestando atenção na rua quando ele sai pra andar. Então, como eu disse, as coisinhas estão, assim, atrasadinhas por aqui. Mas, não é que nem eu falo pra vocês, gente. Não pode é parar. Não pode ficar parado. Tem que ficar fazendo as coisas. Hoje mesmo, era um dia, assim, que eu não saí de manhã pra levar o João, né? A minha mãe tava em casa. Eu não precisei descer pra ficar lá com o pai. Mas, foi um dia, assim, né? Diferente. Que gravei aula, que sofri pra editar. E daí, assim, a gente tem que ficar prestando atenção no telefone. Sem falar, gente, que esse meu celular aqui, ó. Que tá rodando a estreia. Ele deu B.O. hoje. Hoje foi o sorteio, né? Lá do... Do WhatsApp. Do meu grupo do WhatsApp. E a... A ganhadora foi a dona Nanda Sanches. Que nem sabe até agora que foi ela que ganhou. Porque ela tá num lugar com o bem lá sem internet, né? Ela foi trabalhar com o bem dela hoje. E eu fui fazer o sorteio. Falei, vou fazer depois das 11. Entrei pra fazer o sorteio. O celular bugou. Não quis gravar a tela porque a memória tava cheia. E eu sempre faço o sorteio do mesmo jeito lá. Eu coloco pra gravar a tela. E vou falando ali. Cabo de gravar. Sorteio. Vejo os números lá. Sempre é por sorteio o meu desafio. E mando no grupo. Na parte que eu já fui abrir ali o gravador de tela. Já falou que não ia funcionar. Porque tava com a memória cheia. Ai, gente. Que raiva. E eu. Comprei um cartão de memória, né? Comentei com vocês. Pra pôr nesse celular aí. Peguei o que tava naquele outro celular que tem o áudio baixo. Que eu uso pra gravar aula. Coloquei no celular que eu tenho de WhatsApp. E eu fui mudando algumas coisas pro cartão de memória. Só que tem coisas no nosso aparelho que a gente apaga. Que a gente troca de lugar. E elas continuam lá, né? Arquivos aí ocultos, né? E aí fui. Apaguei. Apaguei. Fiz um monte de coisa. Falei. Não. Não vai dar certo. E já faz algum tempo, gente. Que eu quero colocar o WhatsApp Business, né? Que fala. Aí eu falei. Não. Eu vou ter que desinstalar. Fui. Fiz. Consegui apagar algumas coisas. Fiz o sorteio. Né? Aí fui levar o João lá pra aula. Na par da tarde, né? Aí eu voltei. Falei. Ai, caô. Eu vou apertar aqui no botão de desinstalar. Sem dó e sem piedade. Porque senão eu vou ficar com o celular travando até dizer chega. Por que que eu não quis formatar o celular? Que eu até falei que eu ia formatar. Porque, gente. A gente tem muito aplicativo. Muito aplicativo. Aí eu ia ter que cuidar. Que senha que é o quê, né? Porque daí a gente começa a fazer backup. E algumas coisas estão salvas. Outras não. Tem aplicativo, assim, que eu uso muito de vez em quando. Eu falei. Eu não vou apagar tudo isso daí, né? A gente sabe que o problema da memória do celular é o bendito do WhatsApp. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, né? Apertei ali desinstalar. Liberou, gente. Quando eu fui movendo os arquivos, eu liberei. Tava com 100% ocupados. Por isso que o celular tava travando. Eu apaguei. Foi a 97%. Eu desinstalei o WhatsApp. Foi a 94%. Falei, é muito pouco. Fui lá naqueles arquivos que tem lá do... De pasta mesmo ali. Achei a pasta do WhatsApp. Cliquei em cima e coloquei lá, né? Apagar tudo. Gente, ficou apagando, assim, escrito, né? Apagando, excluindo, excluindo, excluindo. Um tempão. Quando parou, eu reiniciei o telefone. Abri a memória do aparelho pra ver, gente. É, ficou com 75% de uso. Olha pra vocês verem, né? Foram 25% aí que foram apagados no dia de hoje, né? Alguns resolveu um pouco, outros não. Mas eu sabia que já ia encher de novo. Só, né? De coisas ali do WhatsApp, né? E até quando eu fui ver lá o tanto que o meu WhatsApp tava usando, ele tava usando 1.900 giga, né? É pouco relacionado ao tanto que eu olhei lá qual aplicativo que enchia mais e tava lá, que era o WhatsApp 17%, uma coisa assim. 17 giga. E aí eu fui, né? Apaguei tudo. E aí já instalei o WhatsApp Business. Ainda não mexi, não cataloguei nada lá. Mas eu quero, né? Deixar essa parte arrumada aí. Esse ano, assim, não tenho, assim, muita coisa de pronta entrega, sabe, gente? Mas eu tenho muita base pronta. São bases, assim, que não encaixam, né? Na revenda. Por isso que eu quero deixar, assim, as coisas bem adiantadas pra que o ano que vem eu consiga intercalar, sabe? Uma pronta entrega, uma revenda, uma videoaula. Né? Quero deixar, assim, algumas coisas lá pra venda de lá, né? Tem umas meninas que sempre perguntam, assim, né? Essa mesma ali, que eu fui receber dela essa semana, que comprou aquele jogo Marlene amarelo com preto. Ela falou pra mim, assim, ah, você não tem nenhum avulso lá, assim? Pode ser rosa, né? Eu não tinha nenhum rosa. Eu tenho um vermelho aqui e achei um marrom. Avulso, né? E eu não tinha. E se eu tivesse, por exemplo, um catálogo, eu falava, ah, eu não tenho. Mas entra lá no meu WhatsApp, ela dá uma olhadinha lá em tal lugar pra você ver, né? Você vai ver lá o que eu tenho disponível. Talvez serviria pra ela. Ela queria um rosa porque ela comprou um... Não sei se é capaz, acho que fala. Pra colocar, assim, no chão, que é tonzinho de rosa. Então, ela queria rosa pra combinar. Mas, quem sabe, outra cor não combinaria ali, né? Ou ela falava, não, eu gostei desse aqui. Você faz um igual desse? Então, assim, já faz um tempinho que eu queria pôr. Eu já coloquei ele uma vez, gente. Só que eu fiquei com preguiça de catalogar, acabei excluindo. Mas, dessa vez, eu vou postar lá algumas coisas que tem aqui ainda, né? Pra fazer. Não tenho muita pressa porque eu quero fazer uma black esse mês aqui, né? Na minha cidade. Então, não tô com muita pressa, não. Mas, depois, eu quero deixar, assim, sabe? Um jogo de cozinha. Quero sempre deixar. Porque tem gente que gosta de comprar pronto, né? Vê pronto, já quer comprar. E, assim, fica mais fácil, né? E o WhatsApp, acho que é a mesma coisa do outro. Não é lento, né? Não... Ele... A mesma coisa, assim, né? A mesma funcionalidade de uso ali. Eu só não vi que ele tem aquele meta que a gente... Que saiu agora lá no iconezinho do WhatsApp. Que é bem interessante de usar, viu, gente? Vocês clica lá e faz pergunta pra aquele treco lá. Que, olha. Responde mais rápido que os nossos próprios neurônios errados. Ai, gente. Mas, então, é isso, né? Eu fiz aqui esse tapete aqui. Agora, só falta o bico mesmo. Que vai ser no verde bandeira. Não está aqui. Vai ser no verde bandeira. Eu tenho que fazer, essa semana, o lilás e o azul desse aqui, né? Aí, eu vou fazer os tapetes que eu preciso fazer. Depois, eu venho e gravo a aula, né? Olha só, gente. Que gracinha, né? O sol já está bem sumindo aqui. Então, gente. Eu vou encerrar esse vídeo com vocês aí em dois dias. Talvez eu faça também dois dias no próximo vídeo, tá? Se for dois dias, vocês não... Não me cobram. Eu ia falar, não briga comigo, né, Nay? A Nay. Não briga comigo. Porque, assim, é bem corrido, assim, os dias, gente. Por exemplo, se eu pegasse pra fazer aquele tapetão... Hoje, assim, o que me travou, entre aspas, mas é um travamento que eu gosto, foi a aula. Mas, se, por exemplo, eu falar assim, amanhã eu vou fazer só o tapetão, acho que eu não vou conseguir gravar, é nada, né? Então, vai ficar meio em aberto se eu não tiver vídeo. É porque eu vou começar a fazer vídeo a cada dois dias pra soltar pra vocês. Justamente por isso. Pela correria. Porque rotina a gente tem, né? Hoje, eu vou ver se eu consigo deixar esse aqui em ponto de bico e vou ver se eu consigo costurar os hexágonos pra amanhã eu só fazer o comprimento. Se eu conseguir fazer isso, amanhã eu venho mostrando pra vocês daí, né? Mas, se não, eu venho, né, fazendo a minha quinta e a minha sexta e soltando pra vocês no sábado, né? Teve gente que gostou aí de soltar, que eu soltasse o vídeo no sábado, né? Então, vou ver se eu faço assim pra vocês, tá? Mas, de preferência, né, que eu consiga, talvez, gravar ali o amanhã, né? Como, assim, algumas coisas não rendem, mas pelo tanto de coisa que tem pra fazer, às vezes rende, né? Vai saber. Às vezes tem alguma coisa bem legal pra mostrar aí pra vocês. Olha, gente. É que daí a gente vai lavar, eu fui lavar o banheiro, eu fiquei passando a mão assim, molhada, né? Ficou oriçada ali os cabelinhos. Gente, então é isso. Um beijão pra vocês, né, e até o nosso próximo vídeo. Depois vocês contam aí pra nós como que tá a vida de vocês no final do ano. Será que vocês estão corridos assim também? A gente vê bastante isso nos grupos, né? Todo mundo alvoroçado, correndo pra lá e pra cá. Gente sumido, né? Gente indo atrás de gente, que sumiu fulano. Vai ver, tá lá com tapetes grandes pra fazer, né? Mas, então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar esses dois dias aqui comigo, tá? Fala o que vocês acharam ali do porta-pratos, se vocês usariam como porta-pratos, eco-bag, ou ali, né, uma bolsinha de mão, forrar ali, usar como uma bolsinha de mão. Depois vocês me contam aqui, né, nos comentários pra eu ver o que vocês acharam, tá bom? É isso então, gente. Um beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.